Tudo é Sama O amor da Bahia Trouxe o sol do sertão E a voz do vilão E o amor que o Brasil Tem no seu coração E o samba ao quebrar Nas ondas do mar Quebrou e ficou a adorar Depois recebeu De uma estrela do céu O ardente sabor De um beijo sem fim Deu-lhe o solo calor Deu-lhe a lua fulgor E assim ao braço E surpreendeu Quando o samba nasceu Tudo é samba Porque o samba Ao nascer no Brasil Trouxe as ondas do mar Duma estranha harmonia Trouxe a luz do luar E da manhã Trouxe o sol do sertão E a voz do vilão E o amor que o Brasil Tem no seu coração O samba ao quebrar O samba ao quebrar Na ondas do mar E o samba E o samba Quebrou e ficou a adorar Depois recebeu Do mastelo do céu O amor De um sabor Seu-lhe o sol do calor De um beijo O fulgor E assim ao braço E se entendeu Quando o samba Nasceu Tudo é samba O meu samba O meu Brasil